E é, é, é uma rocha, é um... É uma rocha, é mais uma rocha, é uma coisa mais uma rocha. Bora ouvir então? Vamos embora. Bora simbora, porque aqui no Tribunal Show tem ele, Thelmo Saldiago! Vem, mozinho, vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Esse meu jeito carinhoso de chamar, simples do olhar, faz imaginar que eu não consigo mais viver sem ti. Não quero isso pra mim, eu não vou desistir. Mesmo sabendo que você tem ouro alguém, espero que eu preciso que um dia você volte pra mim. Vem, mozinho, vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Vem, mozinho, eu gosto tanto quando você me chama assim. Consigo mais viver sem ti Quero ser pra mim Eu não vou desistir Vivo sabendo que você tem ou não Espero que for preciso Que um dia você volte pra mim Volta, vai! Vem, mozinho, vem, mozinho Eu gosto tanto quando você me chama assim Vem, mozinho, vem, mozinho Eu gosto tanto quando você me chama assim Vem, mozinho, vem, mozinho Eu gosto tanto quando você me chama assim Vem, mozinho, vem, mozinho Eu gosto tanto quando você me chama assim Vai, vem, mozinho Vem, volta pra mim Eu tô sofrendo mesmo, e daí Volta, mozinho Eu tô sofrendo mesmo, e daí Olha aí o Telmo Santiago Rapaz, Telmo, eu percebo, claro, o seu crescimento profissional há muito tempo, né? Eu já sei o que é que você faz, você canta com os pés nas costas, né? Eita, que é isso! Mas eu acho que você tá num estilo diferente É, na verdade, o fato de você se tornar um intérprete, você sair de banda, ele lhe dá uma gama maior de você fazer várias coisas Um exemplo disso no Estado é o nosso querido Almi Rush O Almi Rush, ele canta de janeiro a janeiro Literalmente Literalmente E canta de tudo Então, eu me inspiro muito na carreira do Almi Telmo Ela me deixou aqui Nem pude perceber o quanto ela fazia falta E esse arrependimento que aos poucos me mata Sinto sua falta Ah, escuta, meu Deus Não imaginava que um dia ela fosse partir Nem percebi que seu sorriso deixou de sorrir Eu achava que ser bom marido era não deixar faltar nada, nada Diga pra ela Que acaso o cachorro do meu corpo é dela Que o outro lado da cama e nem espera por ela Já passou muito tempo e não pode voltar Ah, diga pra ela Que acaso o cachorro do meu corpo é dela Que o outro lado da cama e nem espera por ela Já passou muito tempo e não pode voltar Aqui do meu lado é o seu lugar Ela me deixou aqui Nem pude perceber o quanto ela fazia falta E esse arrependimento que aos poucos me mata Sinto sua falta Ah, escuta, meu Deus Não imaginava que um dia ela fosse partir Nem percebi que seu sorriso deixou de sorrir Eu achava que ser bom marido era não deixar faltar nada, nada Diga pra ela Diga pra ela Que acaso o cachorro do meu corpo é dela